Hoje é dia 9 de abril de 2021 Vou dar uma volta aqui na Avenida Atlântica de carro antes de ir ali na Roda Gigante A Roda Gigante está aparecendo ali no final da avenida Olha que lindo é Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje eu estou aqui em Balneário Camboriú Uma cidade próxima de Florianópolis que eu adoro visitar Essa cidade que tem os maiores edifícios do Brasil Conhecida como a Dubai brasileira Agora tem também a Roda Gigante que está ali atrás de mim Está lá Que é uma das maiores do Brasil também E hoje eu vou conhecê-la, vou andar nela Então acompanhem comigo Não esqueçam aí de se inscrever no canal Para quem não é inscrito, curtir o vídeo E vamos lá A Roda Gigante fica aqui no final da Avenida Atlântica Beleza, tudo bem? Tudo bem, com certeza Obrigado Olha, o ingresso adulto é R$36,00 e o infantil R$18,00 E o R$18,00 e o Sênior R$18,00 Aí tem os valores com os combos Tudo bem, boa tarde Obrigado Não Não, obrigado Não quero nada não Valeu Tudo bem? Beleza, está bom Obrigado Obrigado Como vocês viram A cabine foi toda higienizada Antes de eu entrar Lá fora está bem quente Mas aqui tem ar-condicionado A Roda Gigante aqui conta com 36 cabines Com capacidade para 6 pessoas Cada uma, né? A Roda Gigante aqui comporta até 8 mil visitantes Em um único dia Ela foi inaugurada em dezembro de 2020 Sempre tive vontade de vir conhecê-la Vamos ver a altura dela E como ele disse lá embaixo A volta completa dura em torno de 15 a 20 minutos Aqui atrás de mim tem o Pontal Norte Que foi inaugurado ano passado Fiz um vídeo até aqui no canal Mostrando Vou colocar nos tardes aqui Para quem quiser assistir A Roda Gigante aqui atinge 82 metros de altura É bem alto Ela foi inaugurada em dezembro do ano passado Como eu disse antes E é a segunda mais alta do Brasil Só perde para a Rio Star Que fica lá no Rio de Janeiro Eu também já visitei a Rio Star Tem um vídeo aqui no canal Vou colocar no card Para quem quiser assistir Então essa aqui é a segunda Mais alta do Brasil Ó, o peso total da Roda Gigante É de 207 toneladas Equivalente a 170 carros populares Estamos no meio dela ainda Já está bem alto A montagem completa aqui da Roda Gigante Levou 100 dias Muito legal Aqui para esse lado está a Mata Atlântica Estou me sentindo bem seguro Ela é bem fechada O ambiente é tudo monitorado Com câmera Hoje é uma sexta-feira Dia 9 de abril É sexta-feira à tarde Como vocês viram Não tinha quase movimento Estava bem tranquilo A entrada ali da Roda Gigante Não peguei fila nenhuma Ali embaixo tem uma lancha Um pouquinho ali a vibe Tomando banho de mar O pessoal, né? A gente dá para ver a sombra da Roda Gigante Agora ela está quase Atingindo A altura máxima O pessoal, né? A gente dá para ver a sombra da Roda Gigante Eu gosto muito aqui de Balneário Camboriú, a cidade é linda. Pra lá, vai pra Itajaí, que é a cidade vizinha aqui de Balneário Camboriú. Que show, bem alto, que legal. Dá pra ver toda a horda aqui de Balneário Camboriú até o Parque Interpraes, que fica do outro lado. Ó, agora nós estamos no topo. Chegamos no topo. A gente fica quase da mesma altura desse morro aqui atrás da horda gigante. Minha máscara tá aí. Aqui tá em obra e se eu não me engano, é o alargamento da praia que vai começar. Se eu não me engano, é isso. Tem uma super piscina ali, no terraço do hotel. Ela vai rodando bem devagar, a roda gigante. De longe, nem parecia que ela tava funcionando. Aqui tem um telefone também, ó. Pra se comunicar, caso aconteça algum problema. Aqui atrás de mim, é só mata fechada. Eu já fui na roda gigante do Rio de Janeiro, como eu falei, né? Que é a mais alta do Brasil. Foi na roda gigante de Las Vegas, que é a maior do mundo. Que foi superada recentemente pela roda gigante de Abu Dhabi ou Dubai, se eu não me engano. Essa eu ainda não conheci. Mas a de Las Vegas também é muito alta. Maior que essa. Agora estamos descendo, estamos aqui na metade da descida. Não senti medo, achei bem segura aqui a cabine, como eu disse aqui pra vocês. Bom, a ideia de uma roda gigante em Balneário Camboriú nasceu em junho de 2012. Aqui tem algumas informações que vão passando ao longo do trajeto. A roda gigante destinou aproximadamente 30 mil metros cúbicos de área à preservação e estudo ambiental. Através da criação de uma RPPN, Reserva Privada do Patrimônio Nacional. Mais de 200 fornecedores e aproximadamente 3 mil colaboradores diretos e indiretos. E foi inaugurada ano passado, no ano da pandemia. Que legal, que mesmo com a pandemia conseguiram inaugurar aqui a roda gigante. Ó, a Big Well, a roda gigante daqui, tem 65 metros de diâmetro. Os 82 metros que eu disse antes, eu acho que é somando com as bases dela. E eu tô me mexendo nela aqui, ó, de um lado pro outro e ela pouco se balança. Tem bastante estabilidade. O percurso dela tá sendo concluído. Mais alguns minutos e já vai acabar. Infelizmente, gostei bastante de passear aqui na roda gigante. Achei muito legal. Achei mais alto do que eu imaginava. Não senti medo. Um passeio muito agradável. Eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueçam de curtir. Se inscrever no canal. Até o próximo. Tchau. Deixa eu colocar minha máscara. Agora eu tô sabendo. Valeu, amigo. Pode sair? Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. E aí. Aqui é pra pegar as fotos. Pra quem tirou na entrada. Eu não quis tirar nenhuma foto. Eu não quis tirar nenhuma foto.